Olá, meus queridos, aqui é Alexandre Pimentel, treinador e consultor de saúde especializado em qualidade da água. E aqui, Denise Viviafore, também consultora especializada em água como ferramenta de saúde e beleza. Queremos explicar a você uma lógica matemática que tem tudo a ver com sua saúde. Sim, aqui na nossa casa a gente faz questão de economizar o máximo em dinheiro, mas também ter o máximo em qualidade de vida. Pois é, a gente se deu conta a partir de vários estudos sobre água de torneira e água mineral, vemos o quanto elas são, na maioria das vezes, prejudiciais aos consumidores. Se você imagina que as estações urbanas de tratamento transformam diretamente as águas dos rios em potável, se enganou. Na verdade, é o esgoto que é transformado em água com condições mínimas para consumo. Se você ainda se ilude pensando que a água mineral é boa, infelizmente também se enganou, pois as pesquisas mostram que são raras as fontes que ainda não estão contaminadas por venenos, principalmente da lavoura. Além disso, os galões andam por hospitais, casas noturnas e outros lugares que a gente nem imagina. Por isso, tudo, amigos, aqui em casa usamos um equipamento ótimo chamado Alquazon, que além de purificar e ozonizar a água, tem um refil que oferece 2.500 litros de uma água muito superior à água mineral e infinitamente melhor do que a água de torneira. Esse equipamento é ótimo para resolver o sério problema da água que bebemos, bem acessível à maioria das pessoas, com uma parcela mensal de R$ 139,90, o que cabe em qualquer bolso. Em 48 horas, você pode ter um Alquazon funcionando em sua cozinha para todas as suas necessidades. Sim, nós utilizamos a água ionizada para fazer comida, sucos, chás, café e a água ozonizada, gente, para escovar os dentes, lavar o cabelo, hidratar o rosto, limpar frutas, verduras e higienizar utensílios. Amor, não esquece de mostrar aos nossos amigos aquela continha básica que mostra a grande economia que se tem nesse investimento para a melhora da saúde da nossa família. Claro, amor, olha só, isso é muito legal. Você investe uma só vez no equipamento, que como a gente já disse, pode ser dividido em 10 vezes de R$ 139,90. Depois disso, em torno de uma vez ao ano, você vai investir só R$ 375,00 no refil, que corresponde, olha só, a 125 galões de água mineral, máximo H2O de qualidade muitíssimo melhor. Ah, então isso significa que quem investir no Alquazon, no caso do refil, vai ganhar mais saúde e economizar mais dinheiro. Afirmo isso porque se um garrafão de 20 litros de água mineral custa hoje a média de R$ 15,00, então 125 garrafões custariam R$ 1.875,00. Então é exatamente isso, R$ 1.875,00 que a pessoa vai economizar. Mas tu tinhas me falado sobre uma promoção bem legal para os primeiros 10 clientes que nos procurarem. Qual é? Exatamente. Que bom que tu lembrou, amor. Pois a gente tem 10 peças reservadas para esses queridos que frequentam nossas redes sociais. Lembrando que essa promoção é válida somente até domingo, dia 19 de setembro de 2021. As primeiras 10 pessoas que ligarem e adquirirem o Alquazon, ao invés de 10 vezes de R$ 139,90, vão pagar 10 vezes de R$ 125,90. E outra, para alguns estados do Brasil, temos fretes grátis. Uau! Muito bom isso, hein? Muito bom. Coisa boa. Vamos ver se eu entendi bem, então. Ao invés de 10 vezes de R$ 139,90, a pessoa vai pagar 10 vezes de R$ 125,90. E para alguns estados do Brasil ainda não tem frete, é isso, né? Então, gente, e se pagar à vista, Denise? Tem mais alguma diferença aí? Pois é. Isso eu só respondo para quem ligar agora para um dos números que aparecem na capa deste anúncio. E não esqueçam, queridos, que não é apenas comprar um produto, pois como a gente já faz há anos, nossos clientes têm assistência total, tanto na parte técnica do aparelho, quanto na parte de protocolos de saúde. Vamos enviar a você uma apresentação completa do equipamento Alquazon e responder todas as dúvidas. Então, nossa equipe está aguardando o seu contato. Estamos aguardando, hein? Tchau, tchau.